A questão está no ar na rádio manifestadora. Não é o que você está falando. Eu tenho um sonho. Assim sendo declaro vaga a presidência da república. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Hoje na História, 4 de setembro de 1970. Em 4 de setembro de 1970, foi realizada a eleição presidencial no Chile em primeiro turno. Por não ter obtido a maioria absoluta dos votos, o candidato do Partido Socialista, Salvador Allende, que havia sido derrotado em três eleições anteriores, disputou um segundo turno contra o segundo colocado em votação indireta no Congresso, de acordo com a Constituição então vigente no país. No segundo turno, em 24 de outubro, mais de 150 parlamentares, ou 78,5% do Congresso, votaram em Allende. Com o resultado, pela primeira vez na história, um candidato socialista foi eleito para a presidência de um país pelo voto popular. No dia em que foi eleito, Allende declarou que faria um governo marxista, prometendo implementar a reforma agrária, controlar as importações e exportações e nacionalizar os bancos. O Brasil assumiu o poder numa época em que 45% do capital do país estava nas mãos de investidores estrangeiros. As minas de cobre eram praticamente de domínio norte-americano e 80% das terras eram propriedade de latifundiários. Em 1970, a dívida do Chile era de mais de 4 bilhões de dólares, proporcionalmente a segunda maior do mundo. Hoje, sabe-se que a CIA gastou quantia significativa para influenciar o resultado da eleição, mas não forneceu dinheiro para nenhum candidato, como havia feito no pleito de 64. Ao contrário, concentrou-se em propaganda anti-Allende, gastando cerca de 425 mil dólares. O dinheiro foi utilizado em uma campanha de medo composta por pôsteres e panfletos ligando a vitória de Allende à violência e à repressão na União Soviética. Editoriais e reportagens escritos sob orientação da CIA reforçaram essa comparação e foram publicados por jornais como El Mercúrio e por outros veículos da mídia chilena. A meta era contribuir com a polarização política e o pânico financeiro no período. Além da propaganda, a CIA também tentou causar um racha no Partido Radical para que este se afastasse da coalizão da Unidade Popular. O diretor da CIA na época, Richard Helms, queixou-se de que a Casa Branca ordenou que ele decortasse alguém com nada. Afirmou-se também na ocasião que a KGB teria gasto até 450 mil dólares em apoio ao Allende. A vitória de Allende enfureceu o então presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon. Ela também provocou a ira de setores reacionários do Chile, que contaram com o apoio irrestrito dos Estados Unidos. Dessa forma, desenvolveram formas de boicote ao governo, como greves de setores vitais, como o transporte, fazendo com que itens de primeira necessidade, como alimentos, não chegassem às cidades. A classe média burguesa, que se opunha ao regime popular, passou a estocar produtos e criou-se um falso clima de desabastecimento no país. Os Estados Unidos tiveram seus interesses prejudicados, porque a mudança de governo significou uma enorme barreira para a Operação Condor, planejada para conter os movimentos de resistência às ditaduras militares que se espalhavam pelos países da América Latina nas décadas de 60 e 70. A saída encontrada para reverter o quadro desfavorável viria em 1973 com o golpe militar que levaria à morte de Allende e instauraria os 17 anos da ditadura de Augusto Pinochet. Hoje na história, texto original de Max Altman, locução de Haroldo Cerávolo, gravação Michele Coelho, edição Laila Manoelio. Você já fez uma assinatura solidária de Operamundi? Com 60 centavos por dia, você ajuda a manter a imprensa independente e combativa. Acesse www.operamundi.com.br barra apoio. Acesse www.operamundi.com.br barra apoio.